No próximo domingo, mais de 2 milhões e meio de piauienses vão às urnas para escolher os futuros governantes e parlamentares. A partir de amanhã, nenhum eleitor pode ser preso, salvo em caso de flagrante delito. Veja também quais as condutas permitidas no dia da votação. Nas ruas, parece que os eleitores não estão sabendo muito sobre o que é autorizado ou não até o próximo domingo. Não. Só o voto que eles pedem. Para levar o celular, não pode, né? Até onde eu lembro, não pode registrar, tirar foto. As dúvidas são muitas. Até domingo, data do primeiro turno, e também depois desta data, a Justiça Eleitoral estabelece regras que devem ser cumpridas, tanto por candidatos como eleitores. A partir desta terça-feira, 27 de setembro, até 48 horas após o término do pleito, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, com o objetivo de garantir o direito ao voto. Já os candidatos não podem ser presos desde o dia 17 de setembro, prazo que também segue até o dia 4 de outubro. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o objetivo da medida é evitar que prisões sejam utilizadas como manobras para prejudicar um candidato por meio de constrangimento político ou afastando-o da campanha. Mas, em determinados casos, prisões podem sim ocorrer. Recomenda-se que não é por ser salvo conduto que vá induzir o cidadão ou a cidadã a praticar transtorno, distúrbio, delito, coisa que o valha, porque, na verdade, para regularização e harmonização e a tranquilidade do pleito, qualquer distúrbio poderá ser contido pela força policial. No domingo, dia da votação, além da boca diurna, é proibido, até o término do horário de votação, qualquer ato que caracterize manifestação coletiva. A lista de proibições também engloba a formação de aglomerações de pessoas, utilizando roupas padronizadas, o uso de alto-falantes e amplificadores de som, bem como a promoção de comício ou carreata. A manifestação individual e silenciosa do eleitor, por determinado partido político com a ligação, candidato ou candidata, é permitida e pode ser feita por meio da utilização de bandeiras, próstes e adesivos. Mas, é importante evitar aglomerações, pois elas estão vetadas até o final do horário de votação, que vai das oito da manhã até as cinco da tarde. O juiz está mano longo do poder judiciário eleitoral para manter a ordem e, sobretudo, dar tranquilidade e igualdade de oportunidade para todos os concorrentes, os candidatos. E hoje foi o último dia para registro de pesquisas eleitorais junto ao TRE para conhecimento da opinião pública. Elas ainda podem ser divulgadas, mas o último dia para registro foi hoje. Quinta-feira, dia 29, é o último dia de veiculação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, antes do primeiro turno. E também é o último dia para reuniões e comícios com utilização de aparelhagem de som fixa, no horário das oito da manhã até a meia-noite. O dia 29 de setembro marca ainda o prazo final para a realização de debates entre os candidatos.